De que forma você contribuiu musicalmente para o trabalho da Malu Magalhães? Eu produzi o disco dela, né? Você é o produtor do disco? É, eu ajudei ela com a escolha do repertório e ajudei nos arranjos, né? Na coisa dos arranjos, toquei alguns instrumentos e fiquei ali no estúdio com ela tentando fazer a vontade dela prevalecer e apresentar para ela alternativas e caminhos entre isso e isso. Aí ela falava, não, acho que tem que ser uma terceira coisa. O trabalho meio desse diálogo com o artista, de tentar entender o que ele quer e tentar traduzir isso do melhor jeito. Eu tinha um pouco desse receio, a gente tinha esse receio, se a gente trabalhando junto nessa escolha diária, se isso ia misturar com o nosso afeto, se a gente ia trazer problema para a nossa vida pessoal por ter que decidir coisas profissionais e nenhum, nem passou nem perto disso. Para mim foi muito fácil, assim, porque o artista que está defendendo o disco ele vai carregar aquele disco para sempre, sabe? Ele vai tocar aquele disco pelas cidades, então ele vai responder pelo disco, as pessoas olham para o disco, é o disco da Malu, então tem que ser a escolha dela, né? Tem que ser o que ela acha, tem que ser o norte, o fio condutor, é a alegria dela, o gosto dela, o que ela quer, né? E aí E aí Obrigado.